Há-se apenas umas semanas, Marimar Vega e Y. Luiz Ernesto Franco confirmaram que seu matrimônio havia alegado a seu fim. Luego de isso se supo que o Héctor estava mais que nunca metido em La Question de la Fé, poesas e pouco se bautizou em La Iglesia Cristiana Mosaic CDMX. Enquanto a la actriz, há estado viajando com amigos e psalm e ando a campamentos para estar melhor física e psalm emocionalmente. Sim embargo, a hora é o periodista Alex Caffi e mencionou em sua coluna do diário Basta, que é possível que a irmã de Zúria Vega Ráia encontrado de novo é o amor junto ao Héctor Y. Y Director Marco Polo Constance Además, Luiz Ernesto Franco se separa de Marimar Vega e Y se acerca a La Fé, las fotos que Marimar Vega Rá compartido em Instagram e a se suponer que está iniciando o amor. La actriz, recentemente separada de sua ex-esposa Luiz Ernesto Franco, está de Biarre por Europa, com Elke Pia e Suíço Galan, é o nome de El, Marco Polo Constance. Su ofício, Héctor Y, Director de Cine. Las malas línguas dizem que Marimar e Y Marco Polo se gustaram desde que se conoceram quando El dirigió la película protagonizada por Ela, La Boda de Valentina, Pero e Nha que ao Tiempo ambos estavam ocupados. Y e Isque Marimar era esposa de Luiz Ernesto Franco, e Y Marco Polo Teniel na relação Estabal com Ana Carolina Mancilua. Sim embargo a oração Libres Y no tardaremos em enterar-nos se este arroz se conciou, e escribe o café em sua coluna. Y como Dazel, debemos esperar a que Marimar Y Marco Polo confirmem-se entre El os rei Augustsolo são buenos amigos. Sim embargo, talvez nunca a lo rei ganhe Y será necessário que los tomem los paparazzi, y a que, ao menos la actriz, suele ser muy reservada con su vida personal. Ademas, a se desfruta Marimar Vega su solteria pero si se tuviera un nuevo amor, tiene todo el derecho poesis joven, bela y muy pronto volverá a ser soltera legalmente, fotos, Instagram as noticias em MSN, a Marimar Vega y Y Luiz Ernesto Franco se le acaba el amor. Fuente, Excelsior. Fuente, Excelsior.